E tempos de festa e crise pedem criatividade quando o assunto é roupa. Para o São João, o xadrez sempre é uma boa pedida, mas tem outras opções para incrementar o visual. Faltando pouco para a noite de São João, ainda tem muita gente indecisa no look que vai usar. Estou na dúvida, estou vendo os preços aqui baratinhos para poder curtir o São João, bem vestida e com preço bem acessível. Xadrez, olistras e tudo, sempre para o São João, mas isso aí depende de cada um, né? Tem gente que usa liso mesmo. E para não errar o look, eu estou aqui com a consultora de moda Ana Paula Hereda, que vai dar algumas dicas sobre o que é tendência nesse São João. Ana, então, o que é novidade para esse ano? Vitor, como sempre, São João é uma festa que é muito forte aqui no Norte e Nordeste. A gente pode aproveitar o que já é tendência, o que a gente já usa, que é o xadrez, que é o jeans, e incrementar. Nesse caso aqui, por exemplo, a gente usou a sobreposição da camisa xadrez feminina com a sobreposição da camisa jeans e incrementou o look com o acessório, que é a bolsa de franja, que também é uma tendência. Agora vamos para a opção também para os homens, né? Porque nós também temos que estar bonitos para São João. Claro. Para os homens, a gente escolheu uma certa jovialidade, que é, no quesito escolher um jeans, um denim, a gente opta por escolher um jeans estonado, desgastado, com a barrinha dobrada, amarra uma camisa na cintura e continua com aquela velha tradição que é o xadrez. Para incrementar o visual, os acessórios são bem-vindos. Para as mulheres, lenços em xadrez, bolsas de franja e até chapéus. Já os homens podem apostar nas pulseiras de couro. No calçado, botas de canos longos e curtos. E para os meninos, coturnos à vontade. E para não ter chance de errar no visual, uma dica. Não abusar de todas as tendências. É usar sempre a criatividade, escolher aquelas que mais fazem parte do seu estilo e ser feliz. A seguir.